...fazer as lives que tinha que cumprir com o contrato e ainda tinha os treinos. Aí chegou o dia do campeonato, mano, a gente classificou, faltando tipo muito pouco pra classificar. E aí a galera vibrou junto, mano, porque a galera tava vendo nossa rotina, tava vendo que era exaustivo a parada e a gente conseguiu classificar pro campeonato. Aí eu falei, mano, é isso, vambora, tá todo mundo na rotina louca, mas todo mundo se juntou, mano, é isso que nós queremos? Então vamos fazer acontecer. E aconteceu, aí a gente foi pro final presencial e, mano, deu tudo errado nessa final, que era outro celular, a gente não treinou com outro celular, a galera tava super colocando expectativa. Você não podia usar o teu? Como assim outro celular? Não podia, mano, na época o campeonato não tinha estrutura pra, tipo, te deixar com o celular pra você treinar com ele antes. Você chegou no presencial, não tinha um ensaio, você tinha, tipo, uma hora e meia antes do jogo começar pra você pegar o celular ali, acostumar com o seu HUD e começar o campeonato. Só que, mano, tudo que você treinou com o celular, você meio que desacostuma, porque é outro mundo que tá ali no outro celular, o tamanho, a forma que você, tudo. E aí nessa final de campeonato a gente começou, mano, na primeira partida a gente conseguiu segurar o máximo pra não perder, mas a gente não tava conseguindo desembolar, mano. Tava todo mundo na calma falando, mano, não vai dar certo, velho. A gente não tá conseguindo acostumar, não tá acertando o tiro, tá numa gameplay horrorosa. E aí a gente começou a ficar tristaz, porque tava sentindo o peso do jogo já, porque tinha os moleques que estavam jogando o campeonato presencial, que estavam com o mesmo celular do presencial treinando há mais tempo. Então os caras já estavam acostumados. Os caras estavam amassando e a gente sentindo que, mano, não vai dar. Isso aqui não vai dar. E aí chegou, mano, acabou o campeonato, a gente foi malzão, ficou tipo oitavo, décimo. Caralho! E aí todo mundo que tava na arena, todo mundo bateu palma, falou parabéns, é isso. Mano, não desiste. Falei, mano, isso aqui é a melhor fase da nossa vida, tá ligado? A gente tem uma torcida que independente da gente ter sido malzão... Tá com nós. Tá com a gente, mano. Olha o tanto de gente que tá aqui pela Laude e tal. A gente ficou triste, falou, mano, vamos pra casa. Isso aqui já é vitória pra gente. Mano, na hora que a gente entrou no carro, mano, todo mundo foi pegar o celular, a galera da internet detonando, mano. Sério? Galera criticando, porque tipo, pô, você tem estrutura, você tem tudo e não consegue ganhar um campeonato. Mas o quê? Mas o quê? Vocês treinavam no iPhone, vocês jogaram em outro bagulho nada a ver? É, tipo assim, não tinha um celular que você tinha que jogar o Free Fire, você podia jogar com qualquer um. Uhum. Porque era a fase online. Só que no presencial, a Garena aceitava só um, que era o que podia ser transmitido e tal, e a gente nunca viu o celular na vida antes, mano. Nossa, aí é foda, é foda. Aí a gente jogou, foi malzão. Só que chegou em casa, mano, a gente foi detonado, muita gente criticando. E tipo assim, por mais que hoje seja uma parada que todo mundo sabe lidar, na época a gente nunca tinha visto tanta gente comentar. Foi a primeira vez, né? Foi uma bosta. Foi uma bosta, mano. Porque a galera começou a falar, pô, você não fez nada e você ficou aí de pé pra cima nessa mansão desse tamanho. Tá vendo? Porque você não merecia estar aí. Mano, eu não consegui, mano. Falei, caralho, isso aqui não é pra mim, velho. Sério? Tudo que eu acabei de falar ali, galera, esquece, mano. Não é a nossa melhor fase, não. Esquece isso aí. E aí eu fui e falei, pô, não quero mais. Quero aposentar do competitivo. Já vivi meu melhor um ano aí. Já larguei. Já larguei. Já queria ir embora. Só que aí, cara, era tipo assim, eu vou desistir do competitivo, mas não existiam influenciadores que eram hypados e tal o suficiente pra não ser... Se você não é jogador profissional na Laude, você vai ser o quê, mano? Tá ligado? O crush, ele já chegou na Laude grande. Mas eu ia começar ali do nada, ia abandonar o competitivo, ia ser influenciador, ia ser youtuber, como? E se não der certo, né? E se não desse certo, tá ligado? Você ia ser só mais um, mano. Aí eu falei, cara, é... Então eu não sei se eu quero continuar jogando, pá, e o PH, mano, chegou, trocou uma ideia, o Jean falou, mano, a partir do momento que você não tem certeza se é isso mesmo que você quer, então é porque não é, tá ligado? Já não tem por... Não tem por que você ficar preocupado se você quer jogar ou não. Faz a parada, você é influenciador, você tá se dando bem no YouTube, vai correr atrás do seu, que vai dar certo. E aí eu falei, mano, mas qual que é a referência que eu tenho de alguém que nem começou a jogar direito e parou, tá ligado? Eu vou arriscar um bagulho que é do nada. E aí eu olhava a referência na época de alguém que eu podia tentar ser igual, tentar ser igual e, tipo, não tava conseguindo achar, mano. Eu fiquei morrendo de medo de dar super errado quando eu anunciasse que eu não ia jogar mais. Só que aí quando eu parei, véi, deu super certo também a live, a galera começou a acompanhar mais, a gente começou a fazer mais jogando, divertindo, zoando, contando piada, a galera começava a acompanhar e minha live tava dando até mais certo do que quando eu jogava o serião pra tentar ser bom. E eu falei, mano, isso aqui vai dar certo, hein, isso aqui tá dando certo, 100% focado no Free Fire. Tchau. Tchau. Tchau.